Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais uma gameplay aqui no canal e hoje trazendo novamente Fortnite Sessão 10 Cara, faz muito tempo que eu não trago esse jogo aqui Meu Deus do céu, faz quase um ano que eu não trago esse jogo aqui É verdade Mas enfim, vamos ao que interessa Cadê o meu personagem? Ah tá, me assusta agora Será que eu vou conseguir voltar o robô? Hum, se eu conseguir o robô vai ser estouro Eita, nossa senhora Vamos ver como eu vou pegar o robô agora O robô tá todo pegado, tá uma maravilha Alguma coisa boa aqui não? Ah, já tem nego ali Tinha quase certeza que os caras iam aparecendo e desvouro aí Não é difícil não Eu vou pegar o meu personagem com uma arma Vou pegar a manição A penetradora também é bom Mas o meu problema maior Essa porcaria É horrível até que vai né Mas... Vou pegar um monte de arma diferente, isso é bom Isso é bom, porém ruim. Nossa, eu tenho que sair daqui rápido. Um minuto. Ah, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Não tem escudo, não tem nada. Ah, é uma maravilha. Quero sair daqui já. Meu Deus. Meu Deus. No momento eu tenho um pouco de escudo. Nossa, mas onde eu vim parar? Meu negócio cai aí embaixo. Maravilha. Tá duro, é bom. Não é isso que eu estou precisando. Não é isso que eu estou precisando. Não é isso que eu estou precisando. Eu estou precisando. Saindo aqui. Eu tenho que ficar em um lugar bom. Ficar em um lugar tão ruim assim, não. Aqui temos a lava. Nada de tão importante. Estou assustando, parece que tinha alguém aqui perto Até agora não estou vendo ninguém Por enquanto tudo pacífico, tudo maravilhoso Glória a Deus Mas não vai durar muito tempo não, tem 41 O que eu estou precisando é do escuro E não vai ter porque é do escuro Tem armadilha, ótimo Só que essa armadilha aqui não vai ser muito boa Não sei se essa arma é forte Galera deixe nos comentários Pelo amor de Deus Eu sou muito noob nesse jogo Deixa aí nos comentários para ver o que Que arma que é forte, se a azul é forte, a mais fraca é cinza Eu acredito que a mais fraca seja essas cinzas aqui Acredito eu Fora isso Não estou gostando disso Termina essa nave, não Destruída Sozinha Ah não Que maravilha Nossa Eita Agora eu vou fazer a festa Agora vocês estão ferrados com mim Agora vocês estão ferrados com mim Eu vou fazer a festa Ok, como é que muda a direção dele Carimbar o buço Carimbar o buço Carimbar o buço Carimbar o buço Piscada Buzinar Destruição Mudando de assento Ai filho, você não anda não? O que é que é filho? Não mora nessa batalha aqui, agora que eu não vi Isso é uma vergonha Saco mano Puts, galera Juro por deus que eu tentei Mas tava em três? Os caras estavam em três ali? Não roubou? Pode isso Oxi E é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostaram Deixe seu like e compartilhe e se inscreva no canal Caso você não for inscrito, beleza? É nó, tamo junto, não me esqueça da sua foda E fui!